Mas a noite nunca foi a minha praia. No entanto, quando eu vim pro jornalismo, eu passei oito anos a Band, e eu fazia a madrugada, e eu fazia o Datena, Brasil Urgente, e fazia o Boris Kazoi. Então eu saía de dois programas diferentes. Eu saía num programa, que é um programa... E outros ritmos diferentes. Completamente, textos diferentes, ritmos diferentes. Você sai de um Datena, que é crime, é adrenalina, e você vai pra um Boris Kazoi, que você vai fazer ao vivo, fazer um VT, onde a linguagem do Boris é completamente diferente da linguagem do Datena. Não deixa de ser jornalismo. Agora tem uma coisa que não sei se... Quem é mais engraçado na sua concepção? Seria mais engraçado? O Datena ou o Boris Kazoi? Rapaz, que engraçado. Engraçado. Cômico. Ah, o Datena. Eu gosto do Datena. O Datena, ele é brincalhão. Às vezes ele tem aquele jeito turrão de... Sim, sim. Ah, bota aí, meu... Eu gosto, é um jeito tão espontâneo. Espontaneidade é uma delícia.